Prefeita, a senhora criticou recentemente a posição do PT aqui em Minas Gerais em relação ao RRF e também a questão do ICMS e da educação. O que aconteceu para que tivesse essa crítica da senhora e já foi superado, já teve uma conversa interna ali no partido? Eu diria que hoje eu sou uma militante histórica do PT, mais da metade da minha vida dedicada à construção desse partido. E acho que a direção partidária, em especial os deputados, eles não têm ou têm uma visão insuficiente em relação à situação das prefeituras e dialogam pouco com as prefeituras. E acho que a estratégia política que é utilizada pelo PT é muito uma disputa para um público específico, não é uma disputa para Minas Gerais. É uma disputa muito condicionada às corporações, a interesses muitos de segmentos, não é uma disputa mais universal. E é daí a pouca aliança com as prefeituras, não só do PT, mas com as outras também que procuram socorro, porque hoje a situação das prefeituras é grave, muitas demandas e muito pouco recurso. Então, eu acho que o PT, tanto em nível estadual como em nível federal, deveria dialogar mais com as prefeituras, o próprio governo Lula, porque é através das prefeituras que estão próximas da população, é que a gente procura dar solução para os grandes problemas que a gente tem nos municípios. Então, tem um certo entristecimento com esse distanciamento que os nossos deputados e deputadas, que a direção partidária tem com as prefeituras do PT. Uma nota para o Partido dos Trabalhadores hoje. Regular.